E aí tem uma nota de mais lento, depois ele faz Ré, Ré, Ró, Dó, Si, Si, mais uma nota mais? Sol, vai mais pra frente, só um pouco, Matheus, espera um pouco, então tem uma nota rápida, vocês vão olhar bem no meu ar, cada vez que eu estou fazendo a nota alta que é assim, ó. Eu vou olhar para o meu ar e vou copiar, todo mundo preparado? Qual é a mão na violeta? Qual é a mão na violeta? Pode por você. Então, gente, corta a milha. Luana, Malmi, Fernanda, corta a larga. Tá bom? Olha meu ar para ver se a nota é lenta ou se a nota é louca. Se a nota é louca ou curta. Você vai fazer a nota é lenta ou se a nota é louca ou se a nota é louca ou se a nota é louca. Vou exercitar o dedo, prepara o dedo, tá? Deixa eu ver só. iri. Um, vai. Tem Um... A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ronga Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ronga isso Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ronga Agora vamos falar o que para a senhora da técnica está pronto ou não? Sim Vai lá, a pessoa da terra está pronta? Já? Pessoa da terra? É isso aí que eu vou falar, então pergunta para eles.